Como fazer times pequenos, regionais e do interior ter calendário o ano inteiro? É o que vamos conferir no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Edu, eu sou aqui do Esporte Revoluciona e hoje estamos começando mais um vídeo da série Mudanças que eu faria no futebol brasileiro. Hoje é o quarto episódio e vamos falar justamente da série D e de uma possível série E. É o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Deixa seu like também, sempre ajuda muito você dar o seu like aqui pro canal. A gente tá começando agora, então cada inscrição, cada like, cada comentário pra mim tem muito valor. Agradeço muito se você colaborar pra que o Esporte Revoluciona possa crescer cada vez mais. E a ideia desse quadro é justamente fazer, pensar e refletir um pouco sobre o contexto do futebol nacional. Fazer com que as pessoas possam debater, enfim, você de repente entender um pouquinho mais como funciona a série D, as divisões inferiores que normalmente não estão na grande mídia. No primeiro e segundo episódio eu acabei falando sobre a série B, sobre a série C e sobre o calendário e a estrutura do futebol brasileiro. Tá aqui no card, é só você conferir, assista aí os outros episódios aqui da nossa série de mudanças que eu faria no futebol brasileiro. E hoje vamos falar justamente sobre a quarta divisão, a série D. A competição da série D tem um formato atual de 64 times dividido em 8 grupos, com 8 times em cada grupo. Eles se enfrentam em turdo e returdo e se classificam os 4 primeiros de cada grupo, resultando em 32 times. E aí, esses 32 times vão se enfrentando até chegar ali nas quartas de finais. E aí, resultar os 4 times que acabam se classificando para a série C, logo após tem ali os confrontos que vão decidir o campeão, o vice-campeão da série D. Então esse é o atual formato da série D. E vamos identificar quais são os principais problemas. Por que o formato atual é tão ruim? Muitos clubes ainda, os clubes participantes da série D, a maioria vai ter um calendário ainda defasado. Hoje, no atual formato, um clube vai jogar ali pelo menos, no mínimo, 14 jogos. Ou seja, isso é muito ruim. 14 jogos hoje basicamente dá ali 3 meses, 3 meses e meio basicamente calendário. Mais ali o calendário do estadual, são 6 meses apenas que um time ali vai ter de jogos. Então isso é muito ruim ainda, né? Não é um calendário ainda anual, não é um calendário onde o clube pode se programar durante o ano inteiro. Isso é péssimo. Consequentemente, o clube tem mais dificuldades de conseguir patrocinadores, mais dificuldades de estar na mídia, né? Durante o ano inteiro, a final só joga 6 meses do ano. E até a própria torcida, né? Que às vezes só vai conseguir acompanhar o time durante 6 meses. É lógico, vão ter times que vão chegar até a reta final ali da série D e vão ter mais jogos. Só que é uma grande loteria. Por que? São 64 times, porrada de time, pra 4 times apenas se classificarem. O principal problema é justamente os times não têm a segurança que vão jogar a série D ano que vem. Então, por exemplo, se você vai estruturar o teu time pra montar, fazer um trabalho a longo prazo, isso é inviável na série D. Porque todo ano o time tem que se classificar na série D no campeonato estadual, enfrentando times da série A, da série B, times com um poder financeiro muito maior. Então isso é muito complicado. É muito complicado um time que joga o campeonato paulista, por exemplo, conseguir ter um planejamento que vai estar todo ano na série D, justamente porque tem que estar se classificando sempre pelo paulista. Então o fato dos times não terem essa segurança, que vão acabar participando da série D todos os anos, faz com que seja uma grande maluquice, uma grande loteria, como eu disse. Fica complicado pros clubes se organizarem, se planejarem. Isso pra tudo, pra questão de patrocínio. O patrocinador não sabe se o time vai jogar ou não a competição nacional ano que vem. Então tudo isso fica muito complicado pros times se organizarem, até pra montar elenco. Enfim, uma série de fatores que complica demais a gestão do clube. Visto aí os principais problemas do atual formato da série D, vamos às mudanças que eu farei então na série D atual. Então, de acordo como eu fiz aí no último vídeo da série aqui de mudanças no futebol brasileiro que eu faria, até vai estar aqui no card, eu falei sobre a série C. E na minha série C teriam 32 times, hoje tem 20 apenas, né? E desses 32 times ali, 8 cairiam na série D. Então, já teríamos ali basicamente 4 times caindo da série C e vindo pra série D. Tanto da região sudeste e sul, e 4 times ali do centro-oeste, norte e nordeste, da conferência norte. Esses 8 times aí, vindo da série C, rebaixados da série C. Se ficou alguma dúvida, mais uma vez, sugiro você assistir aqui o vídeo que eu fiz sobre a série C, sobre as mudanças que eu faria na série C. Beleza? O que eu faria aqui de mudanças na série D então? Então, na minha série D também teriam ali 64 times, sendo divididos entre conferência sul e conferência norte. Eu mantive a mesma ideia na série B, na série C, sempre fazer essa divisão entre sul e norte, justamente porque nós vivemos em um país continental, um país imenso. Então, teriam 32 times na conferência sul, ou seja, basicamente seriam times ali de sudeste, sul, e teriam ali também 32 times na conferência norte. Seriam basicamente times aí também da região do centro-oeste, norte, predominantemente nordeste. Então, essa seria a divisão, no qual 4 times são ali de origem na série C. Então, por exemplo, os times que caíram na conferência sul da série C, esses 4 estariam na conferência sul, e os 4 da conferência norte da série C, que foram rebaixados pra série D, estariam, obviamente, na conferência norte. Então, já teriam ali 4 times em cada conferência. Além disso, a gente teria sempre 20 times que se manteriam ano a ano na série D. Então, seriam basicamente ali 20 times que se manteriam tanto na conferência sul quanto na conferência norte, ou seja, 40 times que sempre se manteriam, que nem seria rebaixado e nem subiria. Então, aí já temos 24 times em cada conferência. Faltaria um 8. Esses 8 times seriam justamente os times que iriam vir das competições estaduais, ou seja, e aí eu vou falar sobre a criação de uma 5ª divisão, a divisão estadual, até tem a letra E, rede estadual. Então, a 5ª divisão seriam já as divisões estaduais, a 1ª divisão estadual de cada estado, obviamente. Cairiam sempre 8 times. 8 times seriam rebaixados na conferência sul e 8 times seriam rebaixados na conferência norte. Então, no meu formato aqui da série D, aí teríamos 16 times em cada grupo. Esses 16 times se enfrentariam em turno e retorno, resultando em 30 rodadas, um calendário bem mais cheio para que os times possam aí jogo para patrocínio, para mídia, etc., para poder com a torcida, para poder ganhar mais dinheiro. Então, seria um formato no qual até justamente os times jogariam mais do que no próprio atual formato. E aí, nós teríamos os 4 últimos de cada grupo rebaixados e nós teríamos o 1º e 2º colocados de cada grupo se classificando diretamente para a fase seguinte, para as fases finais. Teríamos o 3º enfrentando o 6º e o 4º enfrentando o 5º numa repescagem em jogo único. Na casa, lógico, dos times com melhor campanha, esses times se enfrentariam. E aí, os 2 melhores, cada grupo, junto com os 2 já classificados diretamente, nós teríamos uma 4ª de final com 8 times. E aí, esses 8 times iriam se enfrentar nessas 4ª de final da conferência. E os 4 vencedores, lógico, os times iriam se enfrentar em jogo de ida e volta. E os 4 times que classificassem ali, dessas 4ª de final, se classificariam diretamente para a Série C. E aí, fariam o semifinal e final até resultar no campeão da Conferência Sul e no campeão da Conferência Norte. E aí, depois, podem até se enfrentar num jogo da decisão ali da Série D do Campeonato da 4ª Divisão. Então, eu acredito que seria um formato com um calendário cheio para os clubes, como eu disse, né? Onde daria mais espaço para os clubes poderem negociar patrocínio, poderem negociar questão de mando, né? Ou seja, fazer ações junto com a torcida, a torcida teria ali pelo menos 15 jogos em casa. Isso envolveria rádio local, TV local, né? Ou seja, hoje com o serviço de streaming e também de televisão, seria até mais atraente ali para as TVs. Isso faria com que movimentasse mais economicamente, né? Esses times que hoje tem muita dificuldade ali, estão sempre lutando muito na parte financeira e gestão como um todo, né? Como que ficaria, né? Como eu disse aqui no começo do vídeo, como que ficaria a 5ª Divisão, a divisão dos estaduais? Então, como eu disse, basicamente teria uma 5ª Divisão, no qual seria a primeira divisão de cada estado. Os estados, basicamente, cada um, pela quantidade de times que tiver, iria definir basicamente o seu próprio formato de competição, o seu próprio regulamento. E aí, até acho que seria legal propor o Nordeste, por exemplo, se juntar e o Nordeste formar uma liga, uma conferência, como no Norte, no Centro-Oeste. E aí, basicamente, o campeão de cada estado se classificaria ali para a Série D. Como é que seria isso? Nós seríamos, então, os campeões estaduais, o Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás e Distrito Federal. Teríamos, então, oito classificados, esses oito, basicamente, seriam classificados para a Conferência Sul, aí, da Série D. E os outros oito times classificados na Conferência Norte seriam times, quatro times do Nordeste que se classificariam ali para a Série D. E também do Norte, né, no qual outros dois times se classificariam para a Série D. E a outra liga ali do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no qual dois times se classificariam também para a Série D. Bom, pessoal, é isso. Então, acredito que, assim, nós teríamos muito mais times com calendário cheio, jogando o ano inteiro. Onde você pode fechar ali um contrato anual com o jogador, não só aquele contrato de três, quatro meses. Então, seria um calendário muito melhor para os jogadores também. Acho que seria muito mais bacana essas mudanças aí para o nosso futebol. Não deixe de assistir aqui os outros vídeos da série de mudanças que eu faria no futebol brasileiro. Está o episódio dois, está o episódio um também. Eu falo sobre a Série B, mudanças que eu faria na Série C, na Série B, mudanças que eu faria no calendário. Coloque nos comentários o que você achou, se você achou legal ou não a sugestão. Qual seria a tua sugestão aí para as divisões inferiores como um todo. Acho que é sempre muito legal trazer essa reflexão aí para a gente conversar. E é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreva no canal. Como eu disse, é muito importante a inscrição para que a gente possa estar levando conteúdo esportivo, conteúdo sobre esportes em geral. Eu estou falando aqui nesse vídeo só sobre futebol, mas vai ter vídeos aí sobre vários outros esportes também, buscando trazer uma visão aí um pouquinho diferente do que a gente vê geralmente no YouTube, nas redes sociais. Então é isso. A gente se vê numa próxima. Tamo junto. Valeu, abraço.